Fala galera, tudo bem? Bom, já faz um tempo aqui já, né, que eu não apareço nesse canal e eu vou dizer para vocês o que tá acontecendo. Bom gente, a primeira coisa é que eu desanimei bastante, como sempre, né, tipo, eu já fiquei quatro vezes com o canal parado, ela já deve ser a quarta vez, se eu não me engano. E galera, se eu não ficar falando muito, é porque eu fico meio gripado, então daí vocês já sabem antes. Mas sim, mas em relação, bora falar por que que eu parei de gravar vídeo. Eu vou tentar voltar, vou tentar me solucionar, que é sério gente, eu desanimei bastante porque o meu Fortnite, ele bugou, eu saí da minha conta e até agora não botei, né, porque eu vou deixar lá, eu não jogo no Fortnite. Eu não sei, eu enjoei, sabe, se algum dia eu voltar, talvez, bem difícil, né, já que agora eu tô muito bicicleta no Roblox. Também tá acontecendo o evento do Metaverse, eu quero saber se vocês querem que eu faça alguns vídeos. Bom, o que eu vou fazer vai ser da semana 4, eu pelo menos já peguei todas as caixas, da semana 1, da semana 2 e da semana 3. Com certeza a gente vai sair atrasado, né, já que eu vejo primeiros vídeos dos youtubers mais grandes que eu, pra eu saber. E eu vou ter o Twitter, talvez, sempre, o Twitter do Roblox. Por isso mesmo, gente, que eu quero dizer que eu vou ter que encanar agora, eu vou tentar gravar eventos, jogos que eu gosto. E Roblox, né, velho? Tanto é que eu comprei Robux, galera, sabe, e só, muitos de vocês não devem saber, mas é sério. Gente, eu comprar Robux, tipo, eu só comprei Robux uma vez na minha vida, foi em outra conta, galera, nessa conta aqui, né, foi na outra conta que era a minha principal, só que eu pedi ela. Aí essa fila, eu não pedi não, velho, porque eu já tinha a senha de cor, a outra eu não sabia a senha, não. Aí eu saí, eu fui burro, né, e aconteceu isso. Eu sei que esse aqui é um vídeo curto, mas eu espero que vocês gostem e até mais.